Oi, tudo bom com vocês? Eu sou o Léo e sejam bem-vindos ao meu mundo. No vídeo de hoje eu vou fazer uma tag muito legal. Leandro, você ainda está com esse óculos sem lente? Estou! Se você quiser, eu posso colocar um colar de havaiano. Satisfeito? Então, gente, no vídeo de hoje eu vim trazer uma tag que, na verdade, é alguma coisa para mostrar que eu sou idiota mesmo. Que é a tag que eu estou bebendo. Eu tenho aqui na minha frente cinco maravilhosos copos. No número um nós temos um maravilhoso suco de caju, embora eu não goste de caju, com ovo. Ah, Leandro, mas não tem ovo no suco! Agora tem. No segundo copo temos molho de tomate. Sim, pode piorar, gente. Molho de tomate. No terceiro copo nós temos o refrigerante de cola. No quarto copo, vinagre. E no quinto copo, temos um delicioso lente condensado. E como é que vai funcionar essa brincadeira? Eu tenho aqui na frente cinco papeizinhos com os números, né? Tem um, dois, três, quatro e cinco. Eu vou, primeiramente, dobrá-los. E vou sortear três desses números. Ou seja, eu vou tomar só três copos desses cinco. Porque eu também sou trouxa o suficiente para beber os cinco. E aí eu vou escolher três papeizinhos. E aí eu vou tapar meus olhos com uma camiseta. E vou misturar os copos. E aí eu vou selecioná-los de acordo com os papeizinhos que eu tirar. Então temos aqui os cinco papeizinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos embaralhar e tirar três. Um. Dois. Tô com medo. Três. Os números que eu tirei foram um, dois e quatro. Agora é a pior parte, que é a de tapar o meu lindo rostinho e embaralhar os copos. Se Deus quiser. Ok. Estamos com a venda. Meus olhos devidamente tapados. Ai, tá incomodando aqui. Mas tudo bem? Tudo bem, vamos lá. Jogo. Temos que embaralhar agora os copos. Os lindos copos estão aqui. Certo. Cancela. Só mais um pouquinho. Eu acho que tá bom. Tá tudo aqui? Um, dois, três, quatro, cinco. Tá. Vamos começar então. O meu primeiro copo... Meu primeiro copo é o número um. Cadê? Qual que é o número um? Esse aqui. Não, não, não. Tá, vamos lá. Ó, não tem que tomar tudo, tá? Tá bom? Vamos lá. Eu acho que é um. É um, tá? Ok Ok Já foi Agora vamos para o 2 É 1, 2 e 4 Não, 2 Puta, nossa, meu olho está lacrimejando Tá 2 Tá bom, vai Olho de tomate O que eu estou fazendo com a minha vida, cara? Puta, cara, isso aqui é muito ruim, mano Nossa, o gosto O gosto do vinagre com molho de tomate, cara Tem certeza? Depois vai dar uma puta dor de barriga Tá, agora só falta 1 1 Já tomei 2 ruins Se o terceiro for o suco de caju Que eu já não gosto Com o ovo Puta que pariu, velho Puta que pariu É o 4 Então tá, já foi 1, 2 Esse é o 3 E esse é o 4 É líquido Não, não Ah, é o suco de caju Deus Deus, não É o suco de caju Não quero Tô tremendo Por que eu me foto tanto, cara? Me ajuda aqui, cara Me ajuda Pegue você Pegue você primeiro É bom Vamos lá Foco Força Tinti Ai, é o gerente Pela abençoe da minha vida Que delícia Tá bom Chega Puta merda O que eu tô fazendo com a minha vida? Oh, sobrou o doce de... O leite condensado Não sei nem mais o nome dessas coisas Ai, pulei Ai, graças Graças Eu pulei Se vocês gostaram desse vídeo Deu me fudendo Pra caralho Deixe o seu like aí E se inscreve no meu canal Se você não for inscrito E se você já for inscrito Ative as notificações Que ficam do lado do botão de se inscrever O sininho Pra que toda semana que eu postar um vídeo Você seja o primeiro a ficar sabendo Se você gostou mais ainda do vídeo Compartilhe nas suas redes sociais E também Se inscreva em todas as minhas redes sociais Que estão aqui Um beijo E até a próxima